I'ma do these kids and they murder me Feliz dia dos namorados pessoal Vamos lá querer fazer uma homenagem aí pra vocês O mais importante entre nós não foi apenas você me ensinar como amar alguém Mas se fazer amá-la como nunca amei ninguém O mais importante entre nós não foi apenas você me ensinar como amar alguém Mas se fazer amá-la como nunca amei ninguém E Deus me deu você, você está no meu coração E esse amor vai durar como um diamante que dura para sempre e eternamente Amém E é isso Então Faraday Então papo na moral Para que esse bagulho de ficar atrapalhando voltar aqui as ilas aí irmão Faz igual o Galante, entendeu? Pra tu uma maior namorada Ó, pega Compra chocolate pra ela Entendeu? Aí depois do chocolate tu pega Pô, quem sabe um alhão de brilhante Entendeu? Pô Um pedacinho de morango Porra Uns pedaços de morango na boca Porra Vai voltar aqui também Bota um, entendeu? Um cabelo Vai ficar na moral Isso Aí Cabelo Porra, outra coisa Porra, cadê a zila? Tem uma zila aí, ó Coisa linda Zila, na moral Dá um cabelinho também Não Ficou legal não, mano Vai morrer Tchau